Dana White e UFC são praticamente sinônimos, não é verdade? Muitos não gostam, certamente, do Dana White, mas não dá pra negar. Quando você pensa em UFC, você logo lembra também do Dana White. Ele que é presidente do Ultimate há quase 20 anos, se tornou o principal rosto da organização nas últimas décadas e fica difícil imaginar um nome diferente para o cargo. De acordo com o peso leve Dustin Poirier, no entanto, um ex-campeão pode servir como sucessor de Dana no futuro. Em entrevista ao empreendedor Patrick Bat-David, o Dustin Poirier apontou o ex-campeão meio pesado e pesado, o Daniel Cormier, famoso DC, como um bom nome para substituir Dana White na presidência do UFC. Ele falou, abre aspas, É uma vaga difícil de preencher, não tenho certeza. Daniel Cormier, talvez? Talvez alguém que já esteve nos esportes de combate. Não sei se ele sabe muito sobre o lado dos negócios, mas acho que seria um ótimo rosto para a organização. Na reta final da carreira, Daniel Cormier passou a se dividir entre lutador e comentarista do UFC, até pendurar definitivamente as luvas após a segunda derrota contra o Steve Mjotik pelo cinturão dos pesados em agosto do ano passado. Hoje, o ex-campeão atua como analista e comentarista do Ultimate. Olha só, agosto de 2020 foi essa luta, já faz mais de um ano. Dustin Poirier, por sua vez, busca a sua oportunidade de se tornar um campeão do UFC. O norte-americano enfrenta o brasileiro Charles Dubronks pelo título dos leves no UFC 269, que vai acontecer lá em dezembro. E claro, estaremos lá para transmitir para você essa luta sensacional. Nosso canal, que transmite todos os eventos do UFC, se inscreva nos links em anexo. Tem o canal do YouTube, onde a narração da luta acontece. Também tem os nossos canais do WhatsApp, do Telegram e do Facebook. Ingresse naquele que você mais usa. E não perca nada sobre, também, o mundo das lutas. E o que você achou dessa? Seria um bom nome, Daniel Cormier, para liderar o UFC? Certamente, as entrevistas, os comentários pós-luta, eu acho bem interessante a participação que eu disse, que o Daniel Cormier faz após as lutas. Realmente, eu acho muito interessante a forma como ele se coloca. Na minha opinião, sim, poderia ser um bom nome para o UFC. E qual é a sua opinião? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Na opinião do Dustin Poirier, Daniel Cormier, então, seria o substituto ideal para Dana White no futuro. Peso leve afirmando que o ex-campeão de duas divisões seria um bom rosto. à frente do Ultimate, caso Dana White deixe o cargo. E, certamente, isso um dia pode vir a acontecer.